Oi gente, eu sou o Paulo Rocha e esse é o que tem pra hoje. E hoje eu quero mostrar pra vocês como inovar na mesa de doces. Trazendo uma cara nova que vai deixar realmente seus convidados surpreendidos. Eu vou ensinar vocês a fazer a tuile, que é um doce crocante francês que serve muito pra fazer decorações da sobremesa. Depois eu vou ensinar a fazer a chucuim, que é um clássico também da confeitaria francesa. Na sequência nós vamos montar nossa torre de croquembuche que aí sim é pra elevar pra outro nível. E se você tiver essa croquembuche na tua mesa de doces, esquece. Você vai arrasar com seus convidados. Então bora lá, vamos começar a fazer a tuile. Que é super fácil, tá? Nós vamos misturar todos os ingredientes. Farinha. Açúcar. E aqui eu usei o glaçúcar, mas pode ser o impalpável. Não dá muito certo com açúcar refinado. Aí nós entramos com a clara. E a gente vai misturar isso. Movimentos sempre leves e contínuos. Agora quando tiver nesse ponto, a gente vai entrando com a manteiga. Tá pronta a nossa massa. Agora a gente vai levar pra geladeira. Cinco, dez minutos. E depois a gente volta pra passar na forma e assar. Depois de uns dez, quinze minutinhos de geladeira, ó a textura. Agora é hora da gente passar ela nos moldes. O passar no molde deve ser algo das técnicas aqui pra você ter uma boa tuile. Tá? Você deve passar, preencher bem os espaços. E aqui, ó, tá pronto. Olha como eu não deixo excesso de massa na forma. A gente leva pra assadeira. E agora eu vou levar pro forno. Eu vou colocar aqui no meu forno 160 graus. Mas o forno, vocês sabem, cada forno reage de uma forma. Então, até dourar. Já chegou aqui, ó, a nossa tuile assada. Pra tirar ela, ó, uma faquinha. Lembra que eu falei pra não deixar excesso? Olha isso. A gente coloca ela num rolo, pra ela dar uma moldada. Se a gente quiser ela um pouco mais envergadinha. Mas o importante é tirar ela enquanto ela ainda tá quente. Saiu do forno, já tem que vir tirar, tá? Isso aqui pode ser um tiragosto. Você pode comer. Você pode usar pra decorar seus doces. Ela é muito versátil. Vai te ajudar muito e vai deixar seu doce muito mais elegante. Vou fazer aqui umas três quenelles de sorvete. Pode ser bola também, tá? Você pode usar seu boleador em casa. Ih, eu tô ensinando a inovar mesmo. Então, vamos fazer do jeito diferente. Vamos sair fora da bola? Se você tiver, usa. Mas tenta fazer aqui, ó. Olha como ela fica elegante. Eita, hein? Vou finalizar com a tuile. Pense em você. Você servir pro seu convidado, pro seu amigo. Uma taça de sorvete com a tuile dessa. Não é diferente? Não é muito mais elegante? E agora eu vou provar. Chegou a melhor hora, gente. E esquece. É muito bom. Agora eu vou ensinar pra vocês a chucli. Que é uma massa clássica francesa também. Que é super versátil. E é uma das bases da confeitaria. A chucli, gente, nada mais é que a nossa velha e deliciosa Carolina. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Bora confeitar? Nós vamos começar essa chucli pelo craquelã. Que é aquela capinha crocante que vai em cima da chucli. Que é super fácil de fazer também. Temos aqui manteiga, sem sal, em temperatura ambiente. Açúcar. E farinha. Com a mão mesmo, a gente vai misturar. Agora a gente vai partir pra parte de abrir a massa, cortar e congelar. Vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês. A gente vai pegar uma folha de papel manteiga. A gente quer outra folha do mesmo tamanho. Vou pegar a metade da massa. Vou colocar no centro do papel manteiga. Vou vir com a outra em cima. E a gente vai abrir ela. A massa, ela deve ter a espessura de meio milímetro, um milímetro, meio milímetro. Ela não precisa ser muito... Ela não pode ser muito fina. Também não é legal se ela for muito grossa. Pronto. A gente vai pegar e fazer o quê? Vai tirar o papel manteiga de cima. E olha como ele solta sem tirar a massa do papel de baixo. A gente agora vai cortar essa massa do tamanho que vai ser nossa chucuim. Com o aro, vai fazer cortes. Marcando bem, porque depois a gente vai destacar essa massinha daqui. Pronto. Cortamos. A gente leva pra cima de uma assadeira. E o próximo passo é levar pro congelador, deixar congelar. E nós vamos tirar elas congeladas e colocar em cima da nossa chucuim. Agora que a craquelã já tá congelando, vou aproveitar esse tempo rapidinho e fazer a massa chucuim. Na panela, a gente vai entrar com o leite. A água e a manteiga. O açúcar. Enquanto ferve aqui, eu vou quebrar nossos ovos. nosso leite, água, açúcar e manteiga. Já tá fervendo. Agora a gente vai entrar com a farinha, que deve ser peneirada. Pra quem nunca fez essa massa, é assim mesmo, tá? Ela vira uma maçaroca. O ponto dessa massa, geralmente, é quando ela começa a soltar do fundo da panela. Ela cria uma crostinha, solta do fundo da panela. E é isso. A gente cozinha ela por um certo tempo, uns 3, 4 minutos aqui. A gente vem direto com ela para a batedeira. E vai deixar sair aquele primeiro vapor quente. Ó. A gente vai entrar com o processo dos ovos. Foi um. Eu espero essa massa absorver todo esse ovo para eu continuar. Já absorveu aquele primeiro ovo. Eu entro com o outro. Absorveu. Último ovo. Olha a textura dela. Agora, eu vou levar minha massa aqui para dar um descansozinho de umas duas horas. E nós vamos para o creme pâtissé. Agora, a gente vai partir para o nosso creme pâtissé, que é uma das bases da confeitaria francesa. Se você aprender a fazer esse creme aqui, você vai fazer muito doce aí na sua casa. Primeiro, a gente entra com o leite. Depois, a gente entra com o extrato de baunilha. E a gente vai vir para um outro processinho aqui, que é misturar as gemas, o açúcar e a farinha. Chama de temperagem. Gema. O açúcar. Sempre nessa ordem, tá? Aí a gente mexe. Pode bater um pouquinho. Na sequência, a gente vem com a farinha. Aí, a gente mexe. Mistura aqui, devagar, para não fazer sujeira na sua cozinha. A gente vai hidratar a nossa gelatina. A gente vai colocando uma por uma e desce dentro da água. Coloca, abaixa. hidratei. Vou reservar. A gente vai colocar 30% aqui, desse leite, que já está quente, mas não fervendo. E vai acrescentar na mistura das gemas. E vamos mexer. Vamos misturar isso aqui. Devagar. Leite fervendo. A gente vai entrar com a nossa temperagem. E a gente vai mexer esse creme aqui, sei lá, de 3 a 5 minutos. Ele deve borbulhar. A gente vai entrar com a nossa manteiga. E o fogo, vocês percebam que já está desligado. A gente vai incorporar essa manteiga e a nossa gelatina. Por último, a gente escorre, tira todo o excesso de água. dela e põe aqui. Agora a gente vai levar para o recipiente e agora sim a gente vai cortar um plástico e vai colocar em contato com ele e levar para a geladeira. O creme patisseia já esfriou. Acabei de tirar da geladeira. Ficou aproximadamente umas 3 horas. Peguei uma parte, coloquei no bowl, batedeira. A gente vai ligar. E isso vai se transformar num creme liso, bonito e brilhante porque é para a gente rechear nossas chus e chucuim. A gente vai bater um pouco de creme de leite em ponto de chantilly e vai acrescentar nesse creme porque a gente quer dar mais leveza, mais suavidade para o creme. Essa é a massa, massa chucu, ficou uma hora na geladeira e agora a gente vai pingar elas. Eu estou usando um bico aqui, acho que é um bico 4, tá? E qual que é a ideia aqui? Fazer bolinhas sempre dando uma distância entre uma e outra que elas vão crescer, lembrar disso. E agora a gente vem com a craquelã em cima. Acabei, tirei do congelador. Está dura. Esse processo, ele deve ser um pouco rápido porque ela amolece. Se ela amolecer, você não consegue tirar. Lembra da espessura que eu falei? Meio a um milímetro? Aqui. Agora é só levar para o forno. 150 graus, pode ser 160 também. Vai depender do seu forno, igual eu já falei antes. 15 a 20 minutos, tá bom? Gente, chú é bem recheado. É bastante, é para comer quando morder, assim, dá aquela explosão. A gente usa um pouquinho de açúcar de confeiteiro. A gente vai usar um pouquinho de creme. Vocês lembram da nossa Twilly? Eu falei que ela era versátil, não falei? Pois é. Olha ela aqui de novo. é um doce que você pode fazer para a tua confeitaria, para servir para os seus convidados. Cara, é muito versátil. Bora para a parte mais gostosa, que é experimentar. é muito bom. Tem muito recheio dos deuses. Gente, está muito bom isso aqui. E agora é o seguinte, nós vamos inovar. Estou bonito, coloquei a doma de chefe, porque segura que lá vem pedrada. A croquembouche é um bolo clássico francês, servido em batizados, casamentos. É uma torre de carolina, ou seja, de profiteroles montadas, caramelizadas, uma em cima da outra. Vai elevar o nível da sua mesa de doces. Não é qualquer lugar que você chega e tem uma torre de croquembouche. Primeiro passo, nós vamos colocar essas amêndoas laminadas na assadeira. Vamos levar para o forno a 180 graus por 10 minutos. Então a gente vai começar por onde? Pela base, que é o quê? A nogatine, que é uma espécie de pé de moleque, mas ele vai amêndoas laminadas. A gente vai fazer uma calda a 160 graus, vamos acrescentar a manteiga e vamos colocar amêndoas e isso vai virar um caramelo. Eu vou fazer aqui e vocês vão ver como é lindo. a água e o açúcar. Atingiu os 160 graus, a gente entra com as amêndoas e com a manteiga. A glucose também, não pode esquecer. É o seguinte, a calda está no ponto, a gente vai desligar e agora começa a mágica. Eu vou jogar essa manteiga aqui e vou entrar com as amêndoas laminadas que ficaram no forno por 10 minutos a 180 graus. cuidado para trabalhar com isso. Precisa de um pouco de cuidado porque é muito quente, é caramelo. Isso provoca queimadura de terceiro grau. Agora, a gente vai pegar as amêndoas e entrar no silpá. E agora, começa o trabalho da nogatinha, que é joga para um lado, espera um pouco, abre, joga para o outro, espera um pouco. o que é que a gente está fazendo? Nós estamos esfriando essa mistura. Daqui a pouco vocês vão perceber que ela vai começar a soltar do silpá. Ela já está quase ficando no ponto. Perceberam que agora ela solta do silpá? Eu vou dividir essa massa, eu não vou usar ela toda de uma vez. Então eu abro, vou deixar uma espessura legal, não muito fina, não muito grossa. Olha que lindo, olha que brilho tem esse negócio. Agora eu vou pegar meu cortador, que eu vou usar esse aqui, pode ser qualquer aro cortador, eu vou usar esse porque ele tem exatamente o tamanho que eu quero. Eu vou aquecer essa que sobrou, vou levar para o forno, aquecer e vou fazer mais três discos, um de 20, um de 15 e um de 10, que vai ser a nossa, pense em uma torre, vai ser assim. Está começando a magia, vamos prosseguir. Agora a gente vai entrar com o caramelo, que vai ser banhado as chus e a cola, que a gente, que também é um caramelo, a diferença é que ele você tira do fogo em uma temperatura menor, tá? Vou começar colocando açúcar, água e glucose na panela. E aqui nessa outra panela, nós vamos fazer o nosso caramelo, que a gente vai banhar a nossa chus. Água, açúcar e a glucose. Esse caramelo vai chegar a 170 graus e esse caramelo a 160 graus. Nosso caramelo está no ponto, a gente vai fazer o banho marinho invertido, que é, ó, água com gelo. Nossa cola também está pronta a 160 graus. Mesmo processo. Vocês vão perceber que o caramelo da cola ele é bem mais claro do que o caramelo de banhar as chus. Você vai pegar a chus com cuidado, com as pontas dos dedos. Lembra que isso aqui é um caramelo que está a 150 graus. Você não pode encostar nele. Então qual é o processo? Mergulhou, tira o excesso, se opar. E vamos dar uma chuchadinha no açúcar perolado. O processo muda um pouco, porque agora não vai no silpar. A gente banha, tira o excesso, vai no açúcar perolado e coloca para cima. E chegou a hora de partir para a torre para a montagem. Eu vou pegar essa que vai ser minha base, tá? Esse aro tem 20 centímetros. Eu vou descer aqui dentro. Tem uma chu caramelizada. Banho um pouquinho na base. Escorro o excesso e colo. Pouco, porque depois ela precisa quebrar fácil, então não coloque muito caramelo. Escorro e colo. Agora entra a nossa camadinha de caramelo e açúcar perolado, tá? isso aqui vai dar o diferencial na nossa torre. Uou! Bonito? E agora a gente vai fechar ela. Um pouco de caramelo. Sempre o cola. Fecha. Tá aqui a nossa base que nós vamos colar ela em cima dessa base que vai dar um tchan, vai dar um movimento aí, afinal nós estamos construindo uma torre, toda a torre tem uma base forte. E isso aqui, gente, que a gente fez aqui com esse aro de 20 centímetros, agora vamos vir consequentemente o de 15, a mesma coisa e o de 10 que vai ser o topo da crocambucha. O mesmo processo. E aí, gente, estamos quase lá, hein? Vamos colocar no prato. Isso aqui é um momento tenso, hein? Eu estou colando as bases de nogatine que a gente usa para fazer a decoração da crocambucha. Toda crocambucha tem um topo. Se não tiver um topo, não é crocambucha. Agora vou resolver a dúvida. como que come a crocambucha? Será que é assim? Muito bom. A crocância está aqui. É húmido por dentro por causa do creme. As chus são perfeitas. O nogatine é maravilhoso. A crocambucha se come assim, quebrando pedaço por pedaço, comendo, comendo se você preferir, você pode quebrar. É isso. Se você tem um amigo ou uma amiga que tem planos de se casar, seu filho vai se batizar, o bolo do casamento, do batizado é esse. Esse é o bolo. Marca aqui seu amigo, sua amiga. Beijo e até mais!